Apenas um dos 12 caixas eletrônicos foi estourado, mas a explosão provocou muitos estragos. As portas e o forro foram destruídos. A ocorrência foi por volta de 4 horas da manhã. A polícia militar chegou a trocar tiros com os bandidos ainda na agência, mas eles conseguiram fugir. A ação criminosa envolveu pelo menos 6 pessoas. 4 homens agiram diretamente na explosão. E um casal foi visto em uma motocicleta espalhando miguelitos nas ruas entre o quartel da polícia militar e a agência bancária, na tentativa de evitar a aproximação dos policiais. Os miguelitos são esses objetos usados por bandidos para furar os pneus das viaturas. Na fotografia, a quantidade apreendida nas ruas pela PM. O comandante da polícia militar na cidade explica que a dupla foi flagrada por uma das equipes que faziam ronda durante a madrugada. A atitude levantou a suspeita de que um dos bancos estaria novamente sendo alvo dos criminosos. A viatura de imediato se deslocou e visualizou 4 elementos em um siena que já estavam saindo da caixa, inclusive já com o estouro, houve a resistência da polícia, a viatura inclusive chegou a desembarcar para fazer aquela primeira ostensividade. Houve, né? Eles acabaram aí adentrando a ociena e se dilocando aí em direção à Avenida Terezina. As nossas demais viaturas acabaram aí também fazendo aquele cerco, mas eles evadiram. Localizada na avenida mais movimentada da cidade, a Caixa Econômica Federal de Timon já havia sido explodida em agosto do ano passado. Naquela ocorrência, um morador de rua que dormia dentro da agência acabou morrendo.